De volta ao vivo nessa quarta-feira, 12 horas e 18, já daqui a pouco é meio de membro. Daqui a pouquinho, já vai acabar. Eu não acredito nisso, e olha só, a gente tem agora uma super dica do nosso amigo Valdir, pra falar do que, do que, do que? Hipermeno! Que bom é estar de volta pra falar do Hipermeno! Sabe quem mandou um WhatsApp pra mim? Foi a Dona Celina, Dona Celina é cliente do Hipermeno, ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio pra falar do Hipermeno. Dona Celina, diz aí, o que aconteceu depois que a senhora tomou o Hipermeno? O que a senhora tem a dizer sobre o Hipermeno, Dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo pra fora, porque algo está sendo, é um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus, estou comprando dois agora pra ir pra Minas Gerais, porque eu nem saía da cama, nem me abaixava, e estou dançando até e bato o quadradinho. Hipermeno não é remédio, não está vendo em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 99430-4646, 99430-4646, peça a ele agora e receba em sua casa, ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Olha, gente, a gente volta agora com uma notícia impactante de polícia, uma coisa que até a gente aqui na redação, que está acostumado, infelizmente, a ver muita coisa ruim, hoje todo mundo ficou revoltado aqui. Sete fetos foram encontrados em um terreno na zona centro-oeste da capital, um terreno que é particular, e esses fetos foram encontrados nesse local. A repórter Marquilze Pereira foi até lá ao local conferir. A gente vai ver agora, na nossa tela, Marquilze. Pois é, Mariana, é um galpão abandonado, da Seduc, que fica aqui em frente ao Dagmar Feitosa, no Alvorada. E olha, a gente pode perceber que a situação aqui é bem complicada. Tem muito material descartado, resto de televisores, cadeiras quebradas, muito ferro. E a polícia chegou até aqui por meio de uma denúncia anônima. Foi isso mesmo que você falou. Sete fetos foram encontrados nesse galpão aqui. Eu vou mostrar onde eles estavam, porque agora a polícia já terminou o trabalho e já foi embora. Os sete fetos estavam dentro dessa caixa aqui. Todos condicionados em vidros e com formol. E aí a polícia veio até aqui, recolheu, a perícia também esteve no local, e agora começa um trabalho de investigação. O que a polícia quer saber é como esses fetos vieram parar aqui. Aqui no Alvorada tem uma maternidade bem próxima, e tem também muitas clínicas de aborto. A polícia ainda não sabe se vieram das clínicas ou se vieram da maternidade. Tudo vai ser investigado. O que foi possível perceber é que tinham algumas inscrições nos vidros. E deu para perceber a idade. Um feto tinha sete meses e outro quatro meses. O trabalho de investigação começa e nos próximos dias a polícia deve divulgar aí o que aconteceu. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquise Pereira. Gente, que absurdo, né? Que absurdo, né, Bruno? Eu estou aqui impactada no Senado e eu queria dizer nesse momento. Agora, a gente deixa um alerta aí para a SEDU, que é a Secretaria de Educação do Estado, porque a gente conversava com a repórter Marquise Pereira agora há pouco, e o terreno já está abandonado há algum tempo. Além de ter essa berração que a gente acabou de mostrar aí, dos fetos jogados nesse terreno que é da SEDU, que o local já virou abrigo para marginais. E os moradores, o pessoal que mora aí nos arredores, tem denunciado. O pessoal vai usar droga lá dentro, de repente comete até algum tipo de crime lá dentro, entendeu? Então, fica o alerta aí para a SEDU, que não sei se o local é um galpão alugado, não sei de quem pertence, mas tem que verificar essa situação. Gente, isso é uma aberração. Isso está abandonado, entendeu? Isso virou abrigo para marginal. Agora o pessoal está jogando feto, possivelmente, de clínicas de aborto. A gente já noticiou, há clínicas de aborto nessa área aí do Alvorada, possivelmente pode ter sido isso, e ninguém faz nada, ninguém fiscaliza. O terreno está abandonado, Bruno Fonseca. Será uma clínica clandestina, Mariana? Agora o que põe aí em dúvida na cabeça do ser humano, até da própria filha que trabalha aí já na investigação, é porque nesse local, nesse prédio abandonado, será que eles pensavam que nunca ninguém ia achar uma caixa com sete criancinhas, com sete bebezinhos já formados? A Marquise Pereira destacou ali que cada pote desse tinha identificação da idade do feto. Quatro meses e sete meses. Sete meses, minha gente, é quase para parir. Totalmente formado, há crianças que nascem de sete meses e vivem normalmente, não é? Eu estou aqui impactado, tenho certeza que a polícia vai conseguir desvindar esse mistério aí, desses sete fetos, todos os detalhes você confere logo mais às 5h20 no Jornal em Tempo, na apresentação de Marcela Rosa. Você não pode perder todos os detalhes logo mais, Mariana. E olha, por falar em Marcela Rosa, a gente dá agora uma dica para os estudantes de jornalismo. E também para as pessoas de outras áreas que gostam de comunicação. No próximo sábado, dia 18 de novembro, olha aí na tela a nossa diretora de jornalismo, que também é repórter e apresentadora, Marcela Rosa, vai dar um aulão oficina sobre reportagem de TV lá na FAMETO. Viu, gente? Vai ser a partir das 8h da manhã. As inscrições ainda podem ser feitas na coordenação de extensão pelo telefone 2101-1064. Eu vou repetir, hein? 2101-1064. Está aí agora na sua tela. Você pode ligar para fazer a sua inscrição. E olha, gente, não perde essa oportunidade, não, porque a Marcela tem uma carreira brilhante. A Marcela é repórter internacional. A Marcela tem uma experiência maravilhosa. A gente, com certeza, aqui também vai estar participando desse grande aulão oficina. E para você que é estudante, você que gosta de comunicação, não perde, não. A gente se encontra lá, dia 18. Não é, Bruno Fonseca? A gente tem uma sorte aqui de ter a nossa querida Marcela Rosa, e também participar aí, né, de ter esses momentos intensos e dividir também as experiências, não é mesmo? E agora, trocando de assunto, a gente vai agora de quê, do quê, do quê? De agora premiado, minha gente! Alô, alô, alô! Bota aqui na câmera do meu amigo Carlinhos. Bota aqui, Cristiano Loureiro. Cadê o Cristiano? Cristiano! Cristiano! Não tem aquela voz de estúdio, não, para o Cristiano falar comigo aqui e ouvir a voz do Cristiano, né? Tá certo. Para quem será que vai esse vale-almoço nessa quarta-feira intensa aqui na cidade de Manaus? Aumenta esse suspense. Você não vai dizer alô. Você vai dizer é de sabor natural. Lugar de alimentação saudável. Eu vou chegar mais pertinho de você de casa. Mariana Rocha está ali, ó. Mostra a Mariana aí, Natal. Mostra a Mariana, Natal. Eita, nós. Alô? É de sabor natural. Lugar de alimentação saudável. Voou o papel. Pega aqui, Vanessa. Voou, voou, voou. Porque você ganhou na vida. Você vai no site, tem direito de acompanhante, Vanessa? Tem direito de acompanhante. Olha aqui, ó, louco o que eu falo. Pergunta se ela quer te levar, Bruno, para almoçar, não é, na Ed? Eu vou na hora, eu vou na hora. Quem está falando? A gente. Tudo bem, minha querida? Vai lá hoje ou vai amanhã? Olha, o Jéssica vai falar aí com a nossa produção, porque eu tenho certeza que você vai se deliciar. Vai se deliciar com as comidas lá da Ed, beleza? Olha, não tem, não tem, não tem, ó, você pode vir buscar aqui até às 5 da tarde, na sede da TV em Tempo, que fica aqui na Rua Mar, assim, ó, no amor, não tem errada, aqui no Nossa Senhora das Graças, atrás aí do cemitério São João Batista, atrás do Bulevar, é uma ruazinha bem aconchegante que você vai chegar aqui com a gente, conhece a nossa equipe, tá bom? E agora nós vamos com Mariana Rocha. Mariana. Falar de coisa boa, falar de música, falar do nosso Art Music, porque os nossos convidados estão todos aqui para entrar ao vivaço mais uma vez com a gente. Agora os três juntos, viu, gente, para dar aquela palhinha para encerrar o programa, esse feriadão com muito alto astral. Lembrando que no próximo sábado tem Art Music ao vivo aqui pela TV em Tempo, a partir das 11h15 da manhã, né, Bruno? É isso mesmo, a gente vai estar lá, ao vivaço, eu, Camila, Jennifer, Karina Amazona na coordenação, Nilza, toda a nossa equipe, Cristiano Loureiro que comanda lá, os nossos cinegrafistas. Mostra aqui o Carlinho, mostra aqui o Carlinho, Natal, bota para lá. Agora, Carlinho, prepara, prepara, porque a gente vai ter o quê, Mariana? O beijo do Godó. A gente vai ter o beijo do Godó para encerrar o nosso programa de hoje. Atenção, Carlinho, prepara. É o beijo do Godó! Aê! É muita palhaçada. Como é que é o nosso beijo do Godó? Bora dar o beijo do Godó? Vai ter que aproximar aqui, ó, para o Natal. Atenção, beijo do Godó. Vamos então de Art Music. Vamos de música. Meninos, obrigado pela participação do programa de hoje, viu? A gente agradece o convite. Até a próxima. Aquela palhinha, porque hoje é feriado, para encerrar esse programa em autoaxão hoje, minha gente. Bora, bora, bora. Bora, galera. Foi maravilhoso, viu? Art Music. Beijo. Obrigado, Bruno. Ao vivo no Agora para você. Até amanhã. Tchau. 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 Meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz, a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu, sendo um menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é teu amor. João de Barro, eu te entendo agora, por favor, me ensine como guardar, meu amor. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é teu amor. Oh, João de Barro, eu te entendo agora, por favor, me ensine como guardar, meu amor. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é teu amor.